está é não está aí você pode apresentar vamos ver se eu consigo fazer isso eu não queria fazer você é bom eu hoje não fiz a barba nem nada isso de trabalhar de casa a gente às vezes se descuida um pouco bom essa é a LAC 2021 alteração do PDP para melhorar a qualidade das propostas e a participação no processo de desenvolvimento das políticas os autores somos Lia Solis e eu Arturo em resumo essa proposta foi reciclada é a LAC 27 com as ideias da LAC 25 e aí fizemos uma única proposta que resolvemos apresentá-la Lia Solis e eu pois estava os consideramos que estava bem e também consultamos com os autores da LAC 27 também nos deram autorização então Lia e eu montamos esta proposta a essência é entre a 20 e 25 e a 20 e 27 as propostas devem incluir uma descrição do problema a ser resolvido e também deve mostrar que a política resolve o problema e que a contribui para a comunidade para isso estamos acrescentando uma etapa de discussão preliminar onde deve ter uma breve discussão de duas três semanas não lembramos exatamente o tempo exato o tempo mas está na política para que a comunidade discuta se o problema realmente existe e se a proposta realmente poderá resolver esse problema se não houver consenso a política é abandonada e não fazemos essa discussão de seis meses que normalmente fazemos para uma proposta de políticas e poupamos todo esse tempo o que procuramos é priorizar os assuntos que queremos discutir e além disso os que não queremos discutir como comunidade porque acreditamos que não resolvem um problema o problema que o problema não existe então rapidamente é removido e colocamos nosso foco no que realmente é importante essa é a essência desta política porque que fazemos isso porque queremos facilitar o desenvolvimento de políticas acreditamos que atualmente não todas as políticas tem políticas que passa muito bem o processo mas tem políticas que ficam por anos meses um fórum atrás do outro e nunca chegamos um acordo e nunca chegamos um acordo nem sabendo nem 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 não concordamos ir se compensar resolvê-lo e nem como então procurar que seja mais fácil a elaboração e apresentação de propostas porque já estamos isso é o problema temos que concordar que temos um problema e vamos procurar analisá-lo encontrar uma solução pensamos também que termos discussões menos densas no fórum sobre alguns tópicos que não sabemos se são importantes fazem que a participação seja maior porque vamos analisar questões que realmente são importantes para as pessoas e às vezes perdemos muito atenção porque as pessoas falam puxa mais um assunto que não me interessa então com isto vamos conseguir tratar tópicos que sejam do interesse geral das pessoas talvez não de todo mundo mas a maioria da comunidade há alguns atores que eu acho que é preciso que limitam a participar a participação já a proliferação de políticas que não resolve problemas reais temos uma percepção acreditamos que há uma percepção da comunidade de que algumas tem tão pouco fundo que não é atrativo se envolver e então também às vezes inclui muitos múltiplos tópicos numa mesma proposta de políticas que dificulta a análise e a quantidade de políticas simultâneas às vezes são muitas e com isso dá então prioridade ao que é importante e dessa forma podemos colocar nossa atenção no que é realmente importante e apresentação de políticas inspiradas nas operações de outros rios sem contemplar as particularidades do A partir de novo como organização e comunidade e como organização e comunidade como organização e comunidade com isso fazemos uma análise prévia de se compensa analisar discutir nessa política se for assim a gente discutir mas acabo de perceber que estou indo muito rápido na minha voz então talvez os tradutores estejam com onde de mim então vou tentar falar um pouco mais devagar como como pensamos resolver esse assunto A intenção é acrescentar um passo inicial, que é uma discussão prévia, quando a política é encaminhada, tem um passo prévio de uma discussão de duas a três semanas. O detalhe está na proposta, desculpem porque não lembro direito, onde as pessoas ou a comunidade vai manifestar se devemos discutir ou não a política e colocamos uma certa carga nos moderadores, porque eles terão que fazer uma revisão da discussão, moderá-la, obviamente, e concluído o prazo, estabelecer se houve um consenso quanto à importância da política para continuar a discuti-la ou não. Então, se for determinado que a política é importante, então passa para o processo que conhecemos atualmente, todo mundo discute, mas já não discutimos se o problema é importante ou não, mas como vamos resolver o problema e se a política está resolvendo o problema de forma adequada, dessa forma. Então, podemos deixar nosso tempo para uma discussão um pouco mais detalhada, em maior profundidade, para esse momento. Então, aqui consta duas semanas, desculpem que eu não li. E, finalmente, é determinado se a proposta atinge consenso e se discute se o problema ou a oportunidade existe e se a proposta tem potencial real para resolver o problema ou aproveitar a oportunidade. Isso é estudo. Muito obrigada. É só acrescentar um passo para priorizar as políticas e nós achamos que é intuitivo que, acrescentando este passo, simplificamos coisas. E é assim, às vezes, para simplificar processos, temos que acrescentar um passo para eliminar processos que sabemos que nos levam muito tempo e que tentamos simplificar. E acreditamos que esta proposta simplifica o processo de desenvolvimento de políticas. Excelente, Arturo. Muito obrigada. Gostaríamos, Arturo. Para compartilhar suas dúvidas, comentários na parte de Q&A do cliente, da parte de baixo do cliente do Zoom. Ou para quem está na sala no Uruguai, que fique em pé no microfone, como fazemos nos nossos fóruns presenciais. Cada pergunta tem até dois minutos, temos um reloginho de areia aqui e também dois minutos para serem respondidas pelo autor. Obrigado, moderadores. Janina, como vai tanto tempo? Continuamos trabalhando muito com o Q&A. Aqui temos um comentário de Estra Roças, que é, eu sou fortemente a favor desta proposta, porque tenho o potencial de fomentar a participação diversa da comunidade, revertendo a tendência que percebemos atualmente, que poucas pessoas participam muito. Eu concordo que parece parecer contraintuitivo acrescentar um passo, mas isso vai tornar o processo mais ágil. E parabéns pela proposta e por fazê-lo explícito. Posso usar um minuto? Esqueci. Tem dois minutos para responder. Eu esqueci de comentar, mas ser mais diverso na participação, eu acho que é importante. Obviamente, eu não posso falar porque sou homem, mas minha percepção é que às vezes na hora de fazer que as mulheres que trabalham, que têm que estar em casa e fazer um monte de coisas, ter que ficar lendo discussões que não fazem sentido e que não são relevantes, faz que seja mais difícil para elas participar. Então, se eu me colocar no lugar dessas pessoas que têm que cuidar de suas famílias, felizmente, no meu caso, é mais simples. Eu acho que é muito difícil participar do Fórum de Políticas, porque temos tópicos muito pouco relevantes que fazem que as pessoas não possam aproveitar o tempo para fazê-lo. Então, eu acredito que esta política também vai fazer que tenhamos maior diversidade no Fórum. E é uma coisa que precisamos como comunidade, porque comunidades diversas são melhores e mais eficientes. Então, precisamos disso. Obrigada, Israel, por seu comentário sobre a diversidade. Obrigada, Arturo. Temos uma pergunta no microfone. A primeira da tarde, Jorge Palet. Eu vou oferecer o microfone a Jorge agora. Jorge, com a palavra. Jorge! Agora, sim. Eu não conseguia visualizar o microfone. Mesmo que eu não concorde 100% com o e-mail do Fernando, não quis respondê-lo. Eu, sim, é verdade. Tenho a percepção de que quanto mais a gente contribui para a comunidade, mais difícil fica e é mais castigado. E eu acho que essa proposta, da mesma forma que as anteriores, procuram fechar um círculo de participação em torno de... tentando contrarrestá-lo. Vejamos. Se fizermos uma coisa como esta, o que vamos conseguir é que finalmente tenha um grupo dos que falam frequentemente na lista, ou participam frequentemente, que escolham se as propostas vão avançar ou não para o próximo passo. E se tivermos tanto azar de que só falem os que são contra, então não vai avançar. No momento, eu apresentei ideias para melhorar essa proposta, porque, embora em princípio eu seja contra, se não se restringisse a participação e se melhorasse, eu fiz propostas. E uma delas, ou a maioria das minhas ideias desapareceram, apesar de que falaram que sim. E uma delas era justamente garantir que quem quiser participar possa e não que seja obstaculizado de alguma forma e tenha tempos mais longos para a participação e não apenas duas, três semanas. Eu acho que é mais um filtro que não conduz a nenhum lugar. Então, essa proposta pode se demonstrar em anos que não vai melhorar a participação e talvez seja preciso fazê-la cair. Obrigada, Jorge. É uma proposta nova, Jorge. Se a gente não incluir o seu feedback, talvez se perdeu com o feedback que você deixou na outra, mas estamos abertos para incluir o seu feedback para que você a encontre positiva. O intuito não é só para você que você manda muitas propostas, ao contrário. Se suas propostas são boas e são coisas que queremos resolver, você não vai ter nenhum problema. Talvez você terá um problema quando você vai mandar um problema que você acredita pessoalmente que é importante, mas o resto da comunidade não concorda. Aí sim, você poderá encontrar alguma barreira, mas não é por você ou qualquer outra pessoa. Não foi pensado por nenhuma questão pessoal, mas queremos que os assuntos que talvez o autor acredita que está resolvendo o grande problema, talvez falar para o autor, olha, esse problema não é um problema e a gente vai removê-lo e poupamos seis meses, porque resolvemos em vez de seis meses em duas, três semanas. E todos poupamos tempo, o autor e a comunidade. Obrigada, Arthur. Eu tenho uma outra pergunta no microfone. Podemos passar para essa? Pode ir, Fernando. A proposta não vem para resolver nenhum problema do PDP, senão talvez a frustração de algumas pessoas com relação a uma única que apresenta um número maior de propostas. Já existe um processo muito bem definido e que funciona muito bem para definir naturalmente se uma proposta possui ou não mérito para avançar. A suposta falta de interesse alegada não tem nada a ver com o número de propostas em discussão, e sim com a falta de tempo e prioridade na vida das pessoas que preferem outros assuntos, e isso é algo perfeitamente natural. Perfeitamente natural. É possível verificar que aqueles que não são comprometidos ou que são comprometidos com o PDP participam e eles ajudam a construir as propostas que eles consideram mais importantes para melhorar o PDP sem se importar com a quantidade de propostas em discussão. Portanto, eu sou o contrário a essa proposta que, a meu ver, ela só tem a intenção de censurar as novas propostas. Já existe um processo muito claro e que funciona, a meu ver, muito bem. Não há necessidade de nós agregarmos essa nova etapa. E eu até hoje não vi nenhuma proposta que seja ruim para a comunidade avançar. As pessoas têm prioridades nas vidas delas e se elas priorizam outros assuntos da vida pessoal dela, da vida profissional delas, para não participar do PDB, do PDP, isso é algo natural. Nós não devemos tentar forçar a participação das pessoas. Eu acho muito ruim adicionarmos essa etapa ao processo e, para mim, soa como uma censura, porque é algo muito subjetivo, o texto da proposta traz algo muito subjetivo para definir uma proposta, se tem mérito ou não para avançar. Portanto, sou o contrário a essa proposta, acho desnecessário e não resolve nenhum problema que nós possuímos no PDP no momento. Obrigada, Fernando. Janina, se te parece... Obrigada, Fernando. Jorge, agora vamos com o Q&A, porque há muitas perguntas no Q&A. Arturo quer responder. Desculpem, não entendi. Não é censura, é priorização. Obviamente, há questões que não vão passar, porque a comunidade não considera importante, mas é a mesma comunidade que está definindo o que é importante ou não. Bem, pode haver uma certa frustração, mas não é pessoal. É uma frustração pelo processo, porque o processo não está funcionando. E aqui eu não concordo com o Fernando, porque o Fernando acredita que o processo está funcionando perfeitamente. A Lia e eu consideramos que não está funcionando perfeitamente, que deve ser arrumado, deve ser consertado. Nós devemos fomentar que a comunidade participe mais e que o fórum seja mais... Se eu estou procurando a palavra, que seja amigável, diverso, e que pessoas que talvez não têm tanto tempo, que possam participar, porque, ao contrário, participam apenas as pessoas que têm muito e que podem participar. Nós queremos que o fórum seja muito acessível, e atualmente não é. Nós devemos fazer que seja acessível, porque hoje não é. Então, por isso, nós devemos resolver este problema. Muitas políticas são muito superficiais e, por isso, nós devemos priorizar o trabalho. Não é censura, não estamos de acordo em que não há um problema. Nós queremos fazer que o fórum seja mais acessível, não apenas para as pessoas que têm tempo, que todos participem também, as pessoas que não têm muito tempo, porque, ao contrário, elas não estão participando, e isso é com o clube das pessoas que temos muito tempo. E, agora, sim, Xianina, desculpa que antes não ouvi. Vamos com o Q&A. Tem um comentário de Ricardo Patara, estou a favor. Busca o benefício, o processo, ao ressaltar que as propostas devem procurar a resolução de um problema. Já tivemos muitas propostas que não mostravam qual o problema tentavam resolver, e muitos são para o processo. Bem, sim, Xianina, leia, por favor, todos os comentários. A seguinte, Guilherme Pagliaro, que diz, totalmente a favor, já que considero que vai atilizar os tempos para chegar ao consenso. A seguinte, é de Edmundo Cassares, a favor da proposta, considero um beneficioso que o esforço se concentre em propostas interessantes para a comunidade. A seguinte, comentário de Flávio Rodrigues, que diz, a favor da proposta, devemos nos concentrar no que é realmente importante, e isso pode melhorar a participação. Bem, Chord respondeu sim, correto. E depois, Fernando Frediani, que diz, o autor diz que quando são discutidas muitas propostas ao mesmo tempo, é preciso definir quais são importantes. Mas, e se todas sejam importantes, são importantes, pode ser do ponto de vista de uma pessoa ou da outra, e que podem ser importantes? Por isso, não deve ser acrescentada a possibilidade de bloquear propostas por uma substantividade. E depois, um comentário de Chord. Não sei se Arturo, Arturo, você quer responder? Bem, de acordo com aqueles que concordam, e penso que já tinha respondido parte do que Fernando diz, em nenhum momento, logicamente, se todos concordamos em que todas as propostas são importantes, bem, são todas apresentadas, porque todos consideramos que são importantes. Logicamente, haverá diferenças entre as diferentes pessoas, entre se uma coisa é importante ou não. Mas, para isso, temos moderadores para ver se uma proposta de política, uma política é importante para a comunidade ou não. Então, simplesmente, é parte do processo de decisão, de decidir o que é importante e o que não é importante. Bem, Xanina, bem, temos a última pergunta no microfone. Bem, demora em aparecer o microfone. Muito rápido. O conceito de consenso está baseado em que, em muitas ocasiões, um ou alguns podem ter a ração perante a comunidade ou perante a maioria da comunidade, porque as objeções não são razoáveis. Então, priorizar o modo em que se apresenta a proposta não é outra coisa que ir ao contrário do consenso. Então, é uma censura prévia, nem mais nem menos. Você não pode limitar a participação daqueles que têm tempo, porque aqueles que temos tempo, não é que tenhamos mais tempo. Eu durmo apenas quatro horas por dia, eu não descanso nunca. Eu não estou descansando, eu sempre estou trabalhando, eu trabalho muito, mas eu priorizo o tempo naquelas coisas em que eu quero participar e contribuir. E todas as pessoas têm a liberdade de fazer a mesma coisa. E você pode revisar as listas de outros RIR para ver que acontece a mesma coisa. A prioridade das pessoas para fazer as suas coisas. Eu vou fazer uma analogia com o IETF. O IETF tem os drafts que são encaminhados, são grupos de trabalho, onde o grupo de trabalho revisa esse draft e se gosta, adota e transforma-se em working group. Continua sendo discutido no grupo. E se o grupo decide que não vai com o charter do grupo de trabalho, etc., dizem que não e o autor deve levar a proposta e deve ir arrumar essa proposta. E aí não há uma censura? É o próprio IETF que faz essa seleção? Aqui é uma pré-seleção que é encaminhar esse pré-draft ao grupo de trabalho. Então, o fórum de trabalho adopta a política para discutir e nós discutimos. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Temos agora um comentário na sala. Oscar Robles, da equipe do LACNIC. Como já falou, Mariela, nós não tivemos o tempo de fazer a análise de impacto dessa proposta, mas é um elemento que eu penso que é importante dizer da equipe. Há um ano, um ano e meio, nós estamos tentando expressar que esse mecanismo de definição de proposta interminável não é sustentável, porque está acontecendo um fenômeno que vemos agora. Por mais tempo que nós damos para o fórum, vai crescendo a quantidade de propostas pendentes e o problema é que temos recursos limitados. Nós não podemos fazer um fórum apenas de propostas, porque ninguém vai querer participar dessa semana. Nós poderíamos ter cinco semanas do fórum, porque é a ração de ser dessas reuniões, mas não vamos ter participantes. Não teria nenhum sentido fazer esse evento. Nós temos recursos limitados, as pessoas também têm atenção limitada e nós devemos ter consciência de tudo isso. Então, não é favorecer uma proposta ou a outra, mas como comunidade, o meu chamado é que nós devemos fazer alguma coisa. A comunidade será quem tem a possibilidade de estabelecer qual proposta é mais importante e isso vai nos permitir dedicar mais tempo substantivo para aquelas que são importantes e as outras que fiquem pendentes para quando houver o tempo disponível. Obrigado. Obrigado, Oscar. Temos tempo para uma pergunta a mais. Arturo, se você quiser responder a Oscar, 100% de acordo com que temos recursos limitados em muitas coisas, atenção, tempo, pessoas, etc. Perfeito. Xenina, você quer ficar em dia com o Q&A? Sim, eu vou ler os comentários. O comentário de Rafael Juárez que diz, embora a proposta é apresentada como uma abordagem de otimização, na prática pode servir como moção de censuras às propostas. Continua com as outras? Não. Arturo, o que você diz? Não, eu penso que não é uma censura, é uma priorização. Censura é não deixar que alguém apresente uma proposta, mas aqui a comunidade vai decidir naquilo ou no que quer trabalhar. Não é que alguém diga, ah, você quer fazer isso, mas nós não deixamos que você faça. Devemos convencer a comunidade em que existe um problema e na forma em que nós queremos resolver esse problema. Não podemos confundir, censurar com priorizar e decidir se vamos trabalhar em algo. Estamos utilizando muito mal a palavra censurar. censura. Xanina, de Fernando Frediani, último comentário. Continua, Xanina. Se alguém não tiver tempo porque a sua prioridade são os outros, essa é a sua opção pessoal. Cada pessoa escolhe as suas próprias prioridades e isso não deve afetar o curso natural das propostas que podem ser válidas. bem, sim, você pode escolher em parte do que você pode utilizar o seu tempo, mas se você quer utilizar o seu tempo em uma questão que é completamente irrelevante, você não vai escolher utilizar o seu tempo ali? Ninguém quer perder o tempo em uma política completamente vacia? Nós queremos resolver o problema do tempo porque agora, somente se você tem muito tempo, você pode escolher das 20 políticas, quais são as duas que realmente merecem a pena? Não é apenas que as pessoas não têm tempo, nós queremos que o tempo que as pessoas dedicam ao foro de política seja mais eficiente. bem, temos alguns minutos para ler os comentários que ficaram no Q&A. Xanina, bem, aqui temos o comentário de Isra Roças, é um erro confundir censura com os comentários da comunidade. continuo, de Jorge Pallet, com relação às minhas contribuições nas versões anteriores, não há mais do que revisar os arquivos de finais de setembro de 2020 para ver o que eu sugeri e falar com os outros autores para tentar relevar um texto melhorado. E ali tem o link e eu vou compartilhar com vocês. E continuo o comentário, a diferença com o que você comenta com o IETF é que é possível fazer individualmente e, portanto, o que você está explicando é incorreto. Não sei se continuo lendo. Você também pode fazer um bofa aqui se você é um toro e o tema não passou. A política propõe que as propostas que não continuem no período de discussão inicial vão ter um tempo de discussão no fórum. Se você realmente quer fazer isso porque você acha que é um problema ninguém disse que você não pode fazer um bufo. Aqui ninguém disse que não é possível fazer e que você possa reunir mais pessoas para explicar o seu problema para que depois se cista consenso na discussão da lista. Vamos passar a medir a temperatura da sala. Obrigado a todos por compartilharem a sua opinião. Lembrem que ficaram comentários no Q&A. Por favor, vocês podem encaminhar os seus comentários para a lista de correio. Agora, vamos medir a temperatura da sala para considerar na hora da discussão da política. Vamos medir a temperatura na sala e também no sumo. O resultado da pesquisa vai nos indicar se passa o consenso ou não. O consenso se avalia com a temperatura da sala e com os comentários do fórum e da lista. vamos começar com a sondagem da sala online e também com as pessoas que participam aqui em Montevideo na atividade presencial. Então, aqueles que estão na sala Lato online levantem por favor a mão aqueles que estão a favor da proposta. Aqui apareça por favor o pôleo número 2 para aqueles que estão online. Bem, por favor na sala podem abaixar a mão. Aqueles que estiverem em contra dessa proposta no Lato em Montevideo por favor levantem a mão. Bem, eu não estou vendo o pôleo não sei se vocês estão vendo. Podem abaixar a mão. Aqueles que se abstenham por favor levantem a mão aqui em Montevideo. Não sei o que está acontecendo com o pôleo porque não sei se vocês estão vendo. Não, não está aparecendo. Ah, estão me dizendo que já vem o pôleo. Estão precisando de mais um minutinho. Já está chegando. Lácnico, vocês podem nos ajudar? Já estamos trabalhando nisso. Já vem aí. Só mais um minutinho. Charles, se você quer, pode nos dizer como está, como saiu a sala. Eu vou contar para você pelo fone de ouvido. Não podemos fazer um pôleo online? Alguma coisa assim? Carlos, não sei se você, como co-hosto, você pode fazer. Não, eu tenho permissões, mas estou autorizada a fazer coisas, mas não tantas. Isso, não posso. já está sendo resolvido, Tomás. Já vem aí. Porque estamos no tempo justo. Então, temos tempo para nos atraçar. Você pode adiantar o seu número musical, a sua apresentação musical? eu sei que Mariela está por trás disso. Nós estamos com a música oficial do rap, que é a versão de Caça Fantasma, de Ghostbusters em espanhol. Vocês sabiam que essa música está em juízo por um plástico? porque parece que é de James Brown. Então, foi acusada de plástico. Esses dados inúteis que todo mundo sabe e que não servem para muito. podemos falar agora sobre se a xirafa são mudas ou não. Eu nunca tive oportunidade de fazer essa prova. Bem, eu não sou médico, mas estou dizendo que sim. Aí apareceu e foi embora? Não, aqui está, agora sim. Bem, vamos tomar a temperatura da sala, as pessoas que estejam a favor, as pessoas que estejam em contra e aqueles que queiram marcar a sua abstenção. Está faltando a música que Ariel sempre toca aqui. Estou calculando o tempo. não estou escutando, você sozinho está ouvindo. Não sei se estão ouvindo a música. Sim, ouvimos. bem, já estamos. Vamos ver o resultado. 66 a favor, 14 em contra e 20 abstenções em porcentagens. Não é a quantidade de pessoas. Bem, a proposta LAC 20, 21, 6, a modificação do PDP para melhorar a qualidade das propostas e a participação no processo de desenvolvimento de políticas, cumpre suas oito semanas de discussão em 18 de novembro de 2021. Então, a partir desse dia, vamos comunicar, os moderadores vamos comunicar se a proposta continua ou não. Convidamos vocês a acompanhar a discussão na lista de políticas. E agora vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Sim.